Música Estamos de volta com mais uma Agenda Cultural aqui na TV Alerj. Abrimos essa edição com o monólogo A Filha da Virgem, que é um relato baseado na infância da atriz Wanderlust Bizerra, no interior de Pernambuco. A peça autobiográfica relembra episódios importantes da vida da atriz pernambucana, a relação com os pais, com a arte, além de traumas e frustrações. O espetáculo intercala cenas com danças, músicas e expressões populares do rico ambiente da cultura popular nordestina. Os alunos mangavam dele dizendo que ele estava matando barata. A temporada vai até o dia 26 de abril, às terças e quartas, 8 horas da noite, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. E no dia de São Jorge, a história do Santo Guerreiro será lembrada no espetáculo A Saga de Jorge. No dia 23 de abril, dia de São Jorge, a grande companhia brasileira de mistérios e novidades apresenta o espetáculo A Saga de Jorge ao ar livre, na Praça da Harmonia. Antes do espetáculo, um tradicional cortejo da companhia vai sair da Praça Mauá em direção à Praça da Harmonia. O cortejo se concentra às três e meia da tarde e da Praça Mauá segue pela rua Sacadura Cabral até a Praça da Harmonia, onde a companhia apresenta a Saga de Jorge. E para quem ama música clássica, a orquestra Petrobras Sinfônica apresenta obras de Richard Strauss e Gustav Mahler. Sob a regência do maestro Isaac Karabtchevski, a orquestra Petrobras Sinfônica apresenta as quatro últimas canções de Richard Strauss com a solista e soprano portuguesa Carla Karamojo. E a sinfonia número um em ré maior, Titã, de Gustav Mahler. É no dia 26 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo é a história de um menino que só queria dançar. Um menino de oito anos ama dança, futebol e rock. Mas na escola, os colegas não querem que ele faça aula de dança porque é menino. Será que Gabriel vai desistir de fazer o que gosta? A peça Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo está em cartaz no Teatro Glauci Rocha, no centro, até o dia 30 de abril, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. O Espaço Net Botafogo exibe o melhor do cinema da Baixada Fluminense na primeira mostra de cinema Encontrarte Audiovisual, com destaque para o curta Existe Amor na Baixada. Já reparou que o que separa a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro é uma linha vermelha? Tem alguma coisa aí. Os filmes do evento serão exibidos das 2h30 da tarde às 8h30 da noite, no dia 27 de abril. Confira a programação completa no site. A gente fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerjo, canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri